Pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Mauri Oliveira e hoje eu praticamente nem vou falar nada aqui no canal. Eu vou deixar o bispo, o Dom Adair José Guimarães da Igreja Católica falar por mim. Ele foi, participou de uma missa e durante a missa ele fez uma fala que mostra a situação desastrosa em que se encontra o nosso país e eu faço minhas as palavras que ele disse. Então vamos assistir ao bispo aí. Nós estamos num país que Nossa Senhora precisa ter misericórdia do Brasil. Uma crise econômica que está entrando e vai ser avassaladora. Porque quando o ímpio governa, o povo geme. E nós estamos sendo governados por ímpios. Nós somos um país mergulhado numa ditadura. Onde não se tem mais liberdade. Onde nós temos milhares de pessoas sofrendo com um processo sem direito do contraditório? Como pode uma mãe, por causa de um batom, pegar 17 anos, tendo seus dois filhos pequenos e não podendo ficar nem presa em casa para cuidar dos filhos? Mas a esposa do corrupto do Rio de Janeiro, ele que pegou 400 e tantos anos em cadeia, já está solto? E ela que pegou mais de 80 e já está solta por causa dos filhos? Esses têm direito. Porque hoje no Brasil é beneficiado quem é do lado estranho. Mas quem defende família, quem defende liberdade, quem defende a religião, a fé, quem defende a propriedade privada, parece que não tem mais direito. Não está bem que nós temos presos políticos, nós temos exilados políticos, nós temos pessoas com suas mídias caçadas. Isso não é próprio de uma democracia. E muita gente aí que aparece na televisão enchendo a boca para falar de democracia, de Estado, de direito, não são democratas, mas são ditadores. Bom, pessoal, vocês viram aí o que falou o nosso bispo Dom Adair José Guimarães nessa missa aí onde ele participou e fez essa fala onde ele demonstrou a situação real do nosso país, né? Infelizmente, a mídia brasileira aí parece que está toda comprada a Globo, o UOL, CNN, né? Os grandes canais aí estão todos a favor do Lula, passando pano para o Lula e passando pano para o STF e principalmente para os ministros que estão cometendo todas essas atrocidades às quais aí o bispo se referiu. Então, essa é a situação do nosso país ficando cada vez mais explícita, não conseguem mais esconder. Lá fora, perante outros países, a nossa situação está bastante delicada. o Lula se tornou um anão diplomático que não tem mais o respeito de nenhum grande líder aí mundial e realmente o Brasil, os investidores estrangeiros, as grandes empresas, elas estão deixando de querer investir no Brasil, né? Estão fugindo de investir no Brasil. O que nos espera, como disse o próprio bispo, é uma grande crise econômica assim que passar as eleições as coisas devem degringolar e vai aparecer a situação real que o país está vivendo, né? Até agora eles estão maquiando aí por conta das eleições municipais porque o Lula gostaria de fazer uma grande, um grande número de prefeitos o que parece que não vai conseguir devido ao seu fraco desempenho no governo e em muitos lugares aí o PT está praticamente morrendo, né? Aqui na capital de São Paulo, aqui em volta, toda essa região aqui da grande São Paulo, existem várias cidades aqui e praticamente de todas as cidades só sobrou duas candidaturas ali onde o PT ainda está foi para o segundo turno. E aqui em São Paulo o Boulos não é não é do PT é do PSOL então o Lula está apoiando ali porque nem candidato para colocar aqui em São Paulo que tivesse alguma 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 popularidade, né? Aqui em São Paulo nem isso eles não tinham, né? Então está bem fraco mesmo e a tendência até as próprias mídias aí, a Globo a gente já escuta na Globo News eles admitindo que a esquerda brasileira está muito fraca e vai sofrer daqui para frente, né? Provavelmente em 2026 vai ser mais uma derrota caixapante como foi essa agora aqui nessas prefeituras, né? Então é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo aí eu gostei muito do depoimento do padre é bom a gente ver uma pessoa que tem uma uma figura de autoridade, né? perante a igreja e tal falando com tanta calma e com tanta tranquilidade mas expondo a realidade que o país está vivendo espero que você tenha gostado do vídeo não deixe de se inscrever no canal deixe o seu like aciona o sininho das notificações para você receber novos conteúdos e também deixe o seu comentário que é muito importante para nós o que você está achando de tudo isso o que você achou do depoimento do padre do bispo da igreja católica deixe o seu comentário e vamos bater um papo nos comentários beleza? um grande abraço fui tudo de bom um grande abraço um grande abraço um grande abraço que você está achando um grande abraço um grande abraço e aí